Olá, crianças! Hoje estudaremos Matemática, aula 9, quarto bimestre. Para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Na aula de hoje, faremos as principais atividades da apostila de matemática, as atividades que conseguimos realizar à distância. Então, abram a apostila na página 143, página 143. Vocês podem observar que na página 143 há outra atividade, roda de contagem. Não faremos a atividade roda de contagem neste momento. O que faremos? Vamos estudar estimativa, faremos atividade 1. Vamos fazer cálculos aproximados? Pinte os quadros que apresentam a resposta mais próxima das operações a seguir. Ah, então o que devemos fazer? Descobrir se o resultado desta operação, desta soma, é maior que 40 ou menor que 40? Ah, então, o que vocês acham? 32 mais 9, o resultado é maior que 40 ou menor que 40? Ah, para a gente descobrir mesmo, vocês vão abrir a apostila na página 144. Vamos armar as continhas. Então, vamos lá. Lápis na mão, todos vocês juntos comigo. Montando as continhas na página 144. Armem a conta, separem casa da unidade, casa da dezena. Vamos começar somando, casa da unidade. Duas unidades. Uma, duas, mais nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos somar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. O número onze é formado por uma unidade, que ficará na casa da unidade. E uma dezena, um conjuntinho de dez, uma barrinha de dez. Que iremos levar lá para a casa da dezena. Mas, antes, precisamos trocar os dez cubinhos por uma dezena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circulando. Trocando por uma dezena. Uma barrinha de dez. Ah, mas lá na casa da dezena, há três dezenas. Uma, duas, três dezenas. E agora, quanto será que é um mais três? Um mais três é igual a quatro. Vamos conferir? Contando as barrinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro barrinhas, quatro dezenas. E encontramos o número quarenta e um. Formado por quatro dezenas e uma unidade. Copiem a continha. Copiaram a conta? Então, agora vamos lá. Trinta e dois mais nove é igual a quarenta e um. Quarenta e um é maior que quarenta ou menor que quarenta? É maior que quarenta. Circulem maior que quarenta. E agora, vamos descobrir a próxima adição. Sete mais seis. Será que o resultado é maior que cinquenta ou menor que cinquenta? Ah, eu acho que é menor que cinquenta. Mas vamos conferir. Então, vamos lá. Vocês vão armar a continha lá na página cento e quarenta e quatro. Então, vamos fazer sete mais trinta e seis. Sete mais trinta e seis. Estou puxando para ter espacinho. Sete mais trinta e seis. Vamos separar as casas. Unidade, dezena. Vamos somar. Começando sempre pela casa da unidade. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos somar? Sete mais seis. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O número treze é formado por três unidades que ficarão na casa da unidade e uma dezena, um conjuntinho de dez que vai para a casa da dezena. Mas, antes, precisamos trocar dez cubinhos por uma barrinha de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocando dez cubinhos por uma barrinha de dez. Uma dezena que pulou o murinho. Mas, lá na casa da dezena, uma, duas, três, três dezenas. Então, quanto é um mais três? Um mais três é quatro. Vamos conferir somando as barrinhas? Uma, duas, três, quatro. Que número é esse? Quarenta e três. Quatro dezenas e três unidades. Copiem a continha. Tchau. Já copiaram? Ah, então deu quarenta e três. Sete mais trinta e seis é igual a quarenta e três. Quarenta e três é maior que cinquenta? Não, é menor que cinquenta? Sim, é menor que cinquenta, então circulem, menor que cinquenta. Já circularam? Então, faremos agora a próxima adição. Então, vamos lá, vamos descobrir vinte e cinco mais trinta e oito. Será que o resultado dessa adição é maior que cinquenta ou menor que cinquenta? Ah, eu acho que é maior que cinquenta, mas vamos conferir? Então, a arminha continha, lá na página cento e quarenta e quatro. Vinte e cinco. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Vinte e cinco mais trinta e oito. Vinte e cinco mais trinta e oito. Armem, a continha, vinte e cinco mais trinta e oito. Separem as casas, unidade, dezena. Sempre começando pela casa da unidade. Cinco unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, e agora vamos somar? Cinco mais oito. Cinco mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Deu treze. Três, três unidades ficarão na casa da unidade. Uma dezena. Vou trocar dez cubinhos por uma barrinha de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou trocar estes dez cubinhos por uma barrinha de dez e levar uma dezena lá para a casa da dezena. Ah, mas lá na casa da dezena já havia duas dezenas. Ah, e também três dezenas. Uma, duas, três. Ah, então, quanto será? Um mais dois mais três. Um mais dois. Um mais dois. É igual a três. E três mais três? É igual a seis. Vamos conferir? Vamos contar barrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis, sessenta e três. Copiem a continha. A soma. Já copiaram? E aí, pessoal? Sessenta e três é formado por seis dezenas e três unidades. Vinte e cinco mais trinta e oito é igual a sessenta e três. E agora? Sessenta e três é maior que cinquenta? Sim, é maior que cinquenta. Menor que cinquenta? Não, não é menor. É maior que cinquenta. Circulem. Já terminaram? Então, agora, todos vocês passarão a página cento e quarenta e cinco. Página cento e quarenta e cinco, atividade dois. Qual é a dezena mais próxima dos números em destaque? Os números em destaque estão nas estrelinhas? Nesta estrelinha temos o número doze. Qual é o número que se aproxima do número doze? Dez ou vinte? Ah, é o número dez. Então, circulem o número dez. Liguem a estrelinha. Ah, mas por que dez? Por quê? Para chegar no doze, dez, 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 onze, doze. Faltam apenas dois. E agora, observem esta estrelinha. Ela traz o número vinte e oito. Qual é o número que se aproxima de vinte e oito? Vinte ou trinta? É o número trinta. Liguem a estrelinha. Ah, mas por que o número trinta? Vinte e oito. Para chegar ao trinta. Vinte e oito. Vinte e nove? Trinta. Apenas dois. Observem esta outra estrelinha. Ela traz o número trinta e três. Qual é o número que se aproxima do trinta e três? Trinta ou quarenta? É o número trinta. Vou ligar a estrelinha. Ah, e sabe por quê? Trinta. Para chegar ao trinta e três. Trinta, trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Faltam apenas três. Observem esta estrelinha. Ela traz o número quarenta e sete. Qual o número mais se aproxima do quarenta e sete? Quarenta ou cinquenta? Cinquenta. Sabem por quê? Do quarenta e sete ao cinquenta? Faltam, olha. Observem. Quarenta e sete, quarenta e sete. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Cinquenta. Faltam três apenas. Já circularam? Já ligaram? Continuem na página. Cento e quarenta e cinco. Cálculo mental. Ouçam com atenção. O padeiro do minimercado fez cinquenta e quatro pães de forma pela manhã e vendeu trinta e dois. Observe o cálculo feito por ele a fim de saber quantos pães de forma ainda restam para serem vendidos. Ah, este padeiro ele fez pães de forma, ele fez cinquenta e quatro, mas ele vendeu trinta e dois. Então, ele fez uma conta de menos, uma subtração para tirar aqueles que ele já vendeu. Ah, mas este padeiro ele gosta de complicar nas contas. Ele gosta de fazer muitas contas e contas bem grandes. Observe o que ele fez. Ele fez cinquenta e quatro, menos dez, menos dez, menos dez, menos dois. Sabem por que este padeiro fez isso? Este padeiro fez isso porque ele sabia que o número trinta e dois é formado por Uma, duas, três dezenas, três barrinhas de dez, três conjuntinhos de dez, três conjuntinhos de dez, três dezenas e duas unidades. Então, ele foi tirando os conjuntinhos de dez e depois no final tirou as duas unidades. Por isso, vocês observam aqui, cinquenta e quatro, menos dez. Porque primeiro ele tirou uma barrinha de dez. Ai, vou tirar assim, apagando. Primeiro ele tirou uma barrinha de dez, uma dezena. Depois ele viu que sobraram quarenta e quatro. Quarenta e quatro, menos dez. Ele tirou outra barrinha de dez. Ele viu que sobraram trinta e quatro. Depois ele tirou outra barrinha de dez. Ah, e ele viu ainda que sobraram duas unidades, dois pães. Ai, o que ele fez? Foi lá e tirou duas unidades, dois pães. Vocês não precisam copiar isto porque vocês já têm copiado na apostila. O que vocês vão fazer agora? Prestar atenção porque eu vou mostrar o que o padeiro fez. Direitinho o que esse padeiro fez. Então, esse padeiro, ele havia feito cinquenta e quatro pães. Mas, ele vendeu, ele vendeu trinta e dois pães. Esse padeiro sabia que o número trinta e dois é formado por uma, duas, três dezenas e duas unidades. Então, acompanhem o que este padeiro fez. Ele fez as seguintes continhas. Ele fez cinquenta e quatro menos dez. Observem. Ele tirou uma dezena primeiro. Ah, então vamos fazer. Cinquenta e quatro. Vocês podem só observar. Não é preciso copiar. É só para prestar atenção. Cinquenta e quatro menos dez. Só para entender. Não é preciso copiar. Cinquenta e quatro menos dez. Casa da unidade. Casa da dezena. Quatro menos zero. Quatro. Eu não tiro nada dele. Quatro. Na casinha da dezena. Temos cinco dezenas menos uma dezena. Então, o que ele fez? Vou tirar, vou puxar aqui esse sinal de menos. Cinco dezenas. Cinco dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, ele vai tirar uma dezena. Ele tirou uma dezena primeiro. E ele viu que sobraram uma, duas, três, quatro. Quatro dezenas. Cinco menos um igual a quatro. E ele encontrou o número quarenta e quatro. Lembrando mais uma vez, que eu estou fazendo para vocês entenderem. Não precisa copiar. Aí, ele continuou. Aí, ele fez. Quarenta e quatro menos dez. Ele tirou outra dezena. Então, eu vou tirar outra dezena daqui. Ele tirou outra dezena. Então, eu vou montar a continha. Quarenta e quatro menos dez. Foi isso que o padeiro fez. Unidade, dezena. Começando sempre pela casa da unidade. Quatro, quatro, quatro. Não temos nada para tirar. Continuamos com quatro. Aí, na casa da dezena. Quatro dezenas. Uma, duas, três, quatro. Temos quatro dezenas. Ah, então, vamos tirar uma. Vamos tirar uma dezena. Uma barrinha de dez. Ah, quanto sobrou? Um, dois, três. Três barrinhas de dez. Três dezenas. Porque quatro menos um é igual a três. O padeiro descobriu que sobraram trinta e quatro. Ele está fazendo subtração aos pouquinhos. Ele está tirando os conjuntinhos de dez aos poucos. Ah, e o padeiro viu que ainda tinha um conjuntinho de dez. O que ele vai fazer agora? Tirar. Então, ele vai fazer trinta e quatro menos dez. Vamos descobrir o que esse padeiro fez. Trinta e quatro menos dez. Continha. Trinta e quatro menos dez. Casa da unidade. Casa da dezena. Começando sempre pela casa da unidade. Quatro. Eu não tenho nada para tirar dele. Com quanto eu fico? Quatro. Ah, e agora? Lá na casa da dezena. Tem três dezenas. Uma, duas, três dezenas. Precisamos tirar uma. Vamos tirar? Observem. Tirei uma dezena. Um conjuntinho de dez. Com quantas dezenas ficamos? Duas, três, menos um, igual a dois. Ah, o padeiro encontrou o número vinte e quatro. Não satisfeito ainda, porque ele havia vendido outros dois pães. O que ele fez? Tirou duas unidades. Então, vinte e quatro menos dois. Não é preciso copiar. Não copie. Só observem. Vinte e quatro menos dois. Então, olha o que o padeiro fez. Vinte e quatro menos dois. O padeiro fez tudo isso. Teve esse trabalhão. Casinha da unidade e casinha da dezena. Lá na unidade, quatro unidades. Uma, duas, três, quatro. Ah, mas ele precisava tirar duas. Duas unidades. Então, vamos tirar duas unidades. Quantas unidades sobraram para o padeiro? Lá na casa da unidade, sobraram duas unidades. Quatro menos dois, igual a dois. E na casinha da dezena? Ah, duas dezenas. Duas barrinhas de dez. Mas, não temos nenhuma dezena para tirar. Continuaremos com duas dezenas. Vinte e dois. Olha, gente, que trabalhão esse padeiro teve. Ele fez esse monte de continhas. Todas essas subtrações para encontrar o número vinte e dois. Olha que trabalheira esse padeiro teve. Ah, mas a gente não vai fazer tudo isso. Quando precisarmos fazer uma subtração, não faremos igual o padeiro. Não faremos assim. Sabe o que faremos? De uma outra maneira. Precisamos ensinar esse padeiro a subtrair. A fazer cinquenta e quatro menos trinta e dois. Não é preciso copiar. Só olhar para a tela. Unidade e dezena. Casa da unidade. Uma, duas, três, quatro unidades. Precisamos tirar duas. Uma, duas. Quantas sobraram? Um, dois. Uma, duas. Duas unidades. Ah, e lá na casa da dezena? Temos uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. E quantas dezenas precisamos tirar? Três. Então, vamos tirar uma, duas, três. Tiramos três dezenas. Três grupinhos de dez. Três barrinhos de dez. Quantas dezenas sobraram? Duas. Vinte e dois. Olha, pessoal. Faremos dessa maneira. Não faremos como esse padeiro. Não vamos complicar a nossa vida. Não vamos perder tempo. Observaram com atenção? Então, agora chegou a nossa vez. Agora chegou a vez de escrever. De calcular. Então, abram a apostila na página cento e quarenta e seis. Página cento e quarenta e seis. Vamos lá. Está escrito assim. Realize os cálculos a seguir assim como fez o padeiro do minimercado. Então, a gente não vai fazer igual padeiro. Faremos de uma maneira mais rápida. Vinte e seis menos catorze. Vamos começar subtraindo, tirando pela casa da unidade. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis unidades e precisamos tirar quatro. Então, observem. Vou tirar quatro. Uma, duas, três, quatro. Quantas unidades sobraram? Um, dois. Isso significa que seis menos quatro. Tínhamos seis. Tiramos quatro. Ficamos com dois. Duas unidades. Ah, e agora lá na casa da dezena? Temos duas dezenas. Uma, duas dezenas. Ah, e precisamos tirar uma dezena. Uma barrinha. Então, tirando uma barrinha. Quantas dezenas sobraram? Quantas barrinhas sobraram? Uma dezena. Uma barrinha. Doze. Faça uma continha. Faça uma subtração. Faça uma subtração. Trinta e sete menos vinte e três. Trinta e sete menos vinte e três. Casa da unidade. Casa da dezena. Sempre começando a subtrair pela casa da unidade. Sete unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, e vamos tirar quantas unidades? Três. Então, observem. Vamos tirar. Uma, duas, três. Ah, e agora quantas unidades sobraram? Uma, duas, três, quatro. Sete menos três é igual a quatro. Tínhamos sete. Tiramos três. Ficamos com uma, duas, três, quatro. Quatro. E agora, lá na casa da dezena? Temos uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Três dezenas. E precisamos tirar quantas? Duas. Então, vamos tirar uma, duas. E agora, quantas dezenas sobraram? Uma dezena. Três menos dois é igual a um. Tínhamos três. Tiramos dois, ficamos com um. Quatorze. Copiem. Já copiaram? Então, passaremos agora a página cento e quarenta e sete. Cento e quarenta e sete. Vamos subtrair. Quarenta e nove menos vinte e oito. Quarenta e nove menos vinte e oito. Vamos separar as casas. Unidade, dezena, nove unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, e vamos tirar quanto? Vamos tirar oito? Vamos tirar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tiramos oito, tiramos oito. Quanto sobrou? Um. Uma unidade. Tínhamos nove. Tiramos oito. Sobrou uma unidade. Ah, e agora lá na casa da dezena. Tínhamos quatro dezenas. Uma, duas, três, quatro. Ah, e precisamos tirar quantas? Duas. Vamos tirar então. Uma, duas. Ah, quantas dezenas sobraram? Uma, duas. Quatro menos dois é igual a dois. Quatro dezenas. Tínhamos. Tiramos. Duas. Sobraram duas. Copiem a conta. Vou deixar apenas esse número quatro mais bonito. Porque eu tenho certeza que algumas crianças não enxergarão o número direito. Já copiaram? Faremos agora a próxima operação. A próxima subtração. Cinquenta e nove menos quinze. Cinquenta e nove menos quinze. Separando as casas. Unidade dezena. Nove unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, e vamos tirar quanto? Cinco. Vamos tirar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantas unidades sobraram? Uma, duas, três, quatro. Quatro unidades. Nove menos cinco é igual a quatro. Tínhamos nove. Tirando cinco, sobraram quatro. E agora a casa da dezena. Cinco dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E precisamos tirar uma dezena. Vamos tirar uma dezena. Quantas dezenas sobraram? Uma, duas, três, quatro. Cinco menos um é igual a quatro. Quarenta e quatro. Copiaram? Esta foi a aula de hoje. Façam todas as atividades, tirem fotos e me enviem. Um grande abraço! Façam todas as atividades.